Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? E aí, tudo na paz, tranquilo? Então, hoje eu venho trazendo para vocês mais um vídeo comentado de uma outra miniatura que eu fiz em 2017, isso mesmo. É um Tanko Águia, chassi Volvo, motor B58E, que foi da aviação Redentor do Rio de Janeiro. Esse carro realmente existiu, a Redentor, se não me engano, acho que comprou 8 ou 10 unidades de Tanko Águia nessa especificação de chassi, porque ela também teve no chassi Mercedes-Benz ou F1315 e teve algumas unidades no chassi Volvo. Gente, galera, eram tremendas máquinas, eles subiam a Serra da Grajaú, Jacarepaguá, tranquilamente, era muito bom. Eu não vivi essa época, apesar de ter nascido em 88, fui morar no Rio de Janeiro em 1990, mas eu era muito criança quando eles circulavam e não era da minha... Eu não passava por esses lugares que eles passavam, então eu só fiquei sabendo da existência desses carros depois, com o advento da internet, a partir dos anos 2000, que eu pude ter acesso à internet e encontrar alguns sites que vocês conhecem, como o Cia de ônibus, por exemplo, que foi um dos primeiros, e que lá haviam fotos. E eu fiquei fascinado por essa carroceria e nessa especificação de chassi e resolvi fazer a miniatura depois de muitos anos, mas uma miniatura bem feita, porque eu já vinha fazendo outras e que não estavam tão boas e essas aí eu não fico mostrando. Mas, enfim, vamos lá. Voltando à miniatura em si, esse carro é o 47658, mas antes de eu começar a falar sobre ele, eu peço a vocês que, por favor, se gostaram desse vídeo, por favor, deixem o seu like. É importante para mim, para poder divulgar o meu canal ainda mais no YouTube, tá? E também, se puder se inscrever, quem não for inscrito, por favor, faça isso também, tá bom? Mas, enfim, voltando à miniatura, essa miniatura eu fiz sem detalhes internos, tá? E foi um desafio para mim fazer essa pintura, porque, caso, eu já comentei com vocês que eu utilizo a tinta acrílica, né, da marca Acrylex, é a maioria das tintas é a que eu utilizo, entre outras marcas, mas, preferivelmente, eu tenho feito as miniaturas com essa marca de tinta. Esse azul marinho, ele é muito difícil de trabalhar, porque ele é uma tinta translúcida, então, você pinta sobre o papel e ele continua transparente, você vai vendo que vai dando imperfeições, tem locais que ficam com excesso de tinta, outros ficam falhando, então, eu tive que passar seis demãos de tinta azul marinho nele, inteiro. Então, vocês imaginam o tempo que me demorou para pintar e conseguir essa superfície uniforme nos tons de cor. Então, gente, deu muito trabalho, tá? É uma pintura que eu acho muito bonita, tá? Da versão Redentor, que é a pintura do surfista. Eu não me lembro agora qual o motivo, mas houve uma questão aí, não sei se poderia dizer judicial, mas, ou então se apenas um mero boato, não sei, né? Os outros amigos que são mais entendidos da versão Redentor do Rio de Janeiro podem me explicar melhor. Mas houve uma época em que o surfista acabou saindo da pintura, por algum motivo, que eu não sei qual o ao certo, né? Ela foi retirada e era um detalhe pequeno, mas que fazia toda a diferença, né? Nesse layout. Para mim, é a pintura mais bonita que a Redentor já teve, até hoje, tá? E voltando a falar da miniatura, que eu estou sempre desviando do foco, porque eu vejo a miniatura e lembro do carro em tamanho real, né? E fico pensando em como é que seria interessante nós hoje ainda conseguirmos encontrar algum tanco águia, que já está difícil de achar, ainda mais no chassi B58. Vocês imaginam o desafio que seria, né? Então, eu não sei se sobrou algum desse jeito, mas eu espero que sim, e que possa algum colecionador vir adquirir esse carro, caso tenha sobrado algum, e aí possa restaurá-lo, e se tenha sido da Redentor, então melhor ainda, né? Seria mais interessante. Mas quanto à miniatura em si, ela não difere o processo de fabricação dos outros demais que eu venho fazendo com vocês, que eu venho demonstrando, comentando com vocês. Faço, como sempre, a matriz lateral, a outra lateral, monto, cola, uso cola de madeira por dentro para unir as superfícies laterais, laterais, teto, frente e traseira, e por fora faço arremate com fita durex, não tem mistério, tá? Utilizo, como eu já falei também, o papel cinza para fazer a pintura, a... perdão, pintura não, a pintura... não deixa de ser pintura, né? Mas o efeito das janelas, né? Eu uso um papel color plus cinza, você encontra em qualquer papelaria, 90 miligramas, porque é melhor, depois eu cubro com acetato, para dar esse efeito espelhado, né? Que seria do vidro, então não tem dificuldade. A arte gráfica da pintura, eu faço o esboço dela inteiro, só os contornos, toda ela no Corel Draw, imprimo já no tamanho exato para cola na miniatura, ou seja, o processo, a metodologia é praticamente a mesma. O que vai diferenciar dessa miniatura das outras, é justamente o que eu sempre ressalto em todos os vídeos de miniaturas. Vocês que fazem miniaturas e que gostam e querem fazer um modelo em específico, façam com que, principalmente a frente e a traseira, tenham a máxima quantidade de detalhes em alto e baixo relevo, de volume, né? De contornos, para que vocês consigam visualizar a própria miniatura que estão fazendo, e comparar com o modelo real e ver, realmente, eu estou conseguindo fazer determinada superfície desta maneira, com essa inclinação, com essa curvatura, com essa profundidade, porque é isso sim que vai valorizar o trabalho de cada um de vocês. E eu venho tentando fazer isso a cada miniatura. Tanto é que vocês vão ver aqui, eu fiz uma sequência de fotos detalhadas do para-choque. Vocês conseguem contar que tem várias e várias camadas de papel ali, onde eu vou conseguindo dar volume à miniatura, né? E dar volume ao para-choque, porque esse para-choque, ele sim, ele tinha um borrachão, ele tinha duas alturas de fibra de vidro na estrutura do para-choque, né? Ele tinha a tomada de ar central do para-choque, que ela era mais, ela era em baixo relevo, né? Para dentro da carroceria. Então, isso é necessário que seja representado. Os faróis eram embutidos também, então, acredito que isso seja fundamental para que você consiga reproduzir esse detalhe. E isso é o que vai valorizar o que você produz e vai se diferenciar de qualquer outra pessoa que faça miniaturas, entendeu? Então, eu acho assim, é uma dica importante, interessante? Eu acho que sim. Você vê, o tampo ague, ele tinha o para-brisa arredondado, mas ali a grade, ele era bem quadrada, os ângulos eram bem marcados. Então, é necessário que a gente precise redemonstrar isso, né? Esse detalhe. Ele tinha a caixa de roda também, tinha um borrachão em torno da caixa de roda, isso também consegui representar. Então, eu acho que é isso que consegue diferenciar o seu produto dos demais outros. Por exemplo, a traseira também. A traseira, ela tem um baixo relevo que liga uma lanterna de uma lateral a outra. E isso eu também consegui representar com camadas de papel. Então, é trabalhoso? É, mas valoriza. E eu acho importante que isso seja representado. A curvatura lateral da carroceria, em relação principalmente às portas, que são completamente planas, você consegue ver essa curvatura, essa diferença. Isso também eu acho importante ser representado. E eu tenho conseguido fazer isso muito por conta do material que eu utilizo, que vocês já sabem, devem ter visto, que é o papelão, papel, acetato. Ou seja, é lidar com o material, explorar as possibilidades que ele te proporciona. E aí sim, você conseguir pegar o melhor dele para você fazer uma miniatura bem feita. E é o que eu venho fazendo ao longo desses anos, né? Eu já tenho 31 anos, eu faço miniatura desde, já tem 26 anos que eu faço miniatura. Comecei com 4, 5 anos de idade. E nessa escala 1 para 34, eu já faço desde os meus 8 anos de idade. E não parei mais. Então, vocês vejam aí quantos anos eu penei até conseguir achar esse acabamento que eu hoje utilizo. E mesmo assim, eu digo a vocês, nada impede que eu hoje consiga, por muito tempo de continuar estudando e trabalhando, encontrar erros, e aí reformular toda a minha estrutura de produção de miniaturas. Porque, como vocês sabem, eu ainda utilizo esses materiais recicláveis, mas eu pretendo um dia migrar para materiais como resina, placas de poliuretano, que são utilizadas na arquitetura para produção de maquetes, de edificações. Então, eu acho que são materiais, não vou dizer mais nobres ou menos nobres, mas que ele te proporciona possibilidades de criação e, principalmente, possibilidades de, vamos botar assim, durabilidade da miniatura maiores do que os materiais que eu utilizo atualmente. Como vocês sabem, isso não é mistério para ninguém, eu sempre falo. Quem quiser adquirir uma miniatura minha, eu fico feliz, porque gosta do que eu produzo. Mas tem que se atentar sempre ao seguinte, não pode deixar cair água sobre a miniatura, não pode molhar. Quando fizer a limpeza dela, faça com um espanador ou com um pano seco, entendeu? Essa é uma questão que me incomoda, de fato, sim. Mas, por enquanto, eu tenho que lidar com isso, porque é os materiais que eu tenho disponíveis, eu não tenho um espaço físico para ter uma mini oficina com um ferramental adequado para que eu possa migrar para outros materiais. Por exemplo, a resina de poliuretano é muito mais interessante, eu teria a possibilidade de fazer miniaturas em série, com moldes, que eu já sei produzir isso tudo, mas eu não tenho isso, porque eu preciso de um espaço grande para poder... Vai ter sujeira, eu tenho que lidar com pintura automotiva, então é mais custoso, inclusive, e também a questão da saúde do artesão. Eu precisaria de ter aquela palavrinha, um exaustor para que possa captar os gases tóxicos eliminados ao longo da cura, do processo de cura da resina de poliuretano ou da resina de poliéster com fibra de vidro, e eu não tenho esse espaço físico, então eu tenho que me adequar conforme as minhas possibilidades. No futuro, quem sabe, eu possa migrar para esse outro material, já que eu domino e conheço esse material, eu sei lidar, mas não tenho espaço físico para isso. Enfim, galera, o vídeo está ficando um pouco mais longo, mas eu espero que, apesar de não ter falado tanto da miniatura em si, mas eu cheguei a falar, sim, sobre alguns processos, alguns detalhes, eu espero que vocês tenham gostado, e aceito sempre críticas e sugestões, qualquer outra ideia que vocês possam ter e poderem me ajudar, eu estarei sempre aberto a esse canal aqui. Agradeço a todos pela atenção e até o próximo vídeo. Tá bom? Um abraço.